E agora o assunto é investimento. Foi lançado hoje um novo título público, o Tesouro Educa Mais, na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo. Pode parecer um pouco complicado, mas a ideia é que as pessoas comprem esses títulos e utilizem os rendimentos para financiar os estudos dos filhos. Olha só na reportagem. A educação dos filhos até que eles ingressem na universidade é uma preocupação comum para muitos pais. No caso dessa análise de sistemas, Dionete Sabat, que enfrentou inúmeras dificuldades para se formar, ela já está se preparando para garantir os estudos da pequena Amanda. Me organizando para isso, pensando e aplicando, investindo nela. Para facilitar o caminho e ajudar pessoas com a pequena Amanda, o governo lançou nesta terça-feira o Tesouro Educa Mais, um título público destinado ao financiamento da educação para quem deseja começar a poupar recursos e a investir no ensino dos filhos. Com um valor mínimo de apenas R$ 30,00, é possível realizar investimentos no período de 3 a 18 anos. E a partir da data escolhida, o investidor poderá receber o retorno do dinheiro corrigido pela inflação em parcelas mensais durante 5 anos. Com esse valor, é possível pagar mensalidades de faculdade, intercâmbio, materiais e moradia. Atualmente, 25% da população brasileira com mais de 25 anos não possui diploma universitário e 83% dos estudantes do ensino superior no Brasil estão em instituições privadas. O objetivo do Tesouro Educa Mais é ajudar as famílias a investir na educação dos filhos e facilitar o acesso ao ensino superior. O Tesouro Educa Mais poderá ser adquirido no site do Tesouro Direto. E no local, já é possível simular os valores que as famílias poderão investir e o montante que será resgatado ao final dos aportes. Um exemplo, se o seu filho acabou de nascer, você quer garantir que ele tenha R$ 500,00 de renda com 18 anos durante 5 anos, que é mais do que o suficiente para cobrir um curso universitário híbrido hoje. Ou seja, aquele que é um EAD ou híbrido, uma parte virtual, uma parte presidencial, que já garante um ciclo universitário. Um pouco mais de R$ 80,00 por mês durante esse período, você garante que ele vai receber R$ 500,00 e vai ter condições de pagar esse curso ao longo do tempo.